E aí, pessoas! Beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Assassin's Creed 3. Bom, vamos estar aqui então, continuando as campanhas, né? Bora lá! Bom, vamos entrar aqui na taverna e iniciar a missão. Olá, Charles. E a Mulher Misteriosa? Dizem que anda causando problemas em uma cidadezinha chamada Lexington. Será lá que vamos começar a busca. Encontro você lá. Olha, está nevando em Boston. Legal. Mas uma coisa que... É, eu esqueci de ver o nome dessa conversa que teve. Agora a gente já está um pouco livre aí do jogo. A gente pode correr pelo mapa livremente, né? Eu ia correndo e dá pra fazer fast travel, que eu esqueci completamente. Viajar para a fronteira. Tem certeza que deseja viajar para a fronteira? Claro. Estou aqui já. E chegamos aqui na missão, finalmente. Então vamos falar aqui com o Charles. Sequência 3. Não convencido. Siga ali e acabá-lo. Eu tenho mais notícias, senhor. Hã? Braddock, insiste que eu volte a servi-lo. Tentei ser dispensado sem sucesso. Com certeza está bravo por ter perdido Pitcairn. Sem falar na humilhação que sofreu. Faça o que ele mandou. Enquanto isso, tentarei conseguir sua dispensa. Me desculpe pelo inconveniente. A culpa não é sua. Chegamos tarde. A fogueira apagou. A neve foi mexida recentemente. Ela já está perto. Porcaria. Essas pegadas são novas. Devem ser leis. Foi para um terreno mais elevado. Saiu da neve para andar nas árvores. Aplausos O que ele mandou? Espera. Eu estou seguindo certo? Meu Deus, olha isso, mano. Nem consegui andar direito. Onde está morrendo? Não sei se a gente está morrendo. Onde está morrendo? Vão por favor. Espere aqui. Ah, droga. Espere. Volte. Ele vai voltar para Braddock, Charles. Antes que ele comece a desconfiar. Posso cuidar de tudo aqui. Mas, senhor... Sem reclamação. Vá! Pare de correr! Ele não tem a capacidade de subir nas árvores. Eu não sou... o seu inimigo. Por favor, escute o que eu tenho a dizer. Pare, mulher. Me deixe falar. Chega desses jo... Tá. Limite de perda de saúde... 50%. Ah, tem mais um lobo ainda. Vai, me ataca logo. Tá, cadê? Ali. Você está testando minha paciência, mulher. Corre, Heitan. Corre. Você não sabe correr nas árvores? Aí você não cansa. Você está mal da cabeça? Eu... Heitan. Eu vim em paz. Por que você está falando tão devagar? Desculpe. O que você quer? Para começar, qual é o seu nome? Me chamo Kanete Io. Prazer em conhecê-la. Godzill? Pode me chamar de Dio. Dio? Dio. Sio. Me conte por que você está aqui. Onde conseguiu isso? Com um velho amigo. Eu só vi as suas marcas em mais um outro lugar. Onde? Bem, eu não tenho permissão pra falar disto. Eu salvei o seu povo. Não representa nada pra você? Veja. Eu não sou o inimigo. Perto daqui é uma colina. Encontre-me lá. E veremos se você fala a verdade. Aquela cidade abriga soldados que querem expulsar meu povo deste território. Comandadas por um homem chamado Bulldog. Edward Pradock. Você o conhece? Ele não é meu amigo. Todo dia pessoas do meu povo são mortas por homens como ele. Então sugiro acabarmos com isso. Juntos. O que você propõe? Que matemos Edward Pradock. Mas primeiro, nós temos que encontrá-lo. Meu Deus, eu quase morri. Não confio em você. Eu sei. Ainda assim? Pra ver se prova que está errada. Não vai acontecer. É o que diz. É o que sei. Mas? Continua aqui. E aí, você não vai vir? Vamos. Espere aqui. Uma mulher moal que atrairá suspeitas. Ou mosquetes. Esta não é a primeira vez que estive entre o seu povo. Posso cuidar de mim mesma. Assim espero. Tá, vamos ouvir as conversas. Não suporto ficar aleijado lá. O barulho eterno das ondas. O sal ardendo nos meus olhos. E as malditas gaivotas gritando e cagando por todos os lados. Tem certeza de que vamos para lá? Sim. O Bulldog está organizando outra expedição. Do que eles a chamam agora? Expedições? Sim. Inteligente também. Um nome pomposo para que todo mal seja perdoado. Nossa, já? Então vamos sair. Ei, está indo onde, camarada? Eu? Não, outro idiota bem ali. Bem, eu estava de partida. Ah, e agora? Bem, agora eu vou arrancar os seus dentes. E você acha que eu seria o problema? Vamos, seu riso! Ah, eu não vou arrancar os ide humanos aqui. Ah... Ah, o drugs do russo! Uhul! Trisca de riso! Peg吧 o cão amando. Acontece que tudo bem. Ah, todo mundo tem groundante na vida. Aqui você está. Falta quem não está! Lute da explosão. Só estava indo ao claro. Bústia de volta. Se feriu. Não é nada. Tome. Isso para o sangramento. Isso não era necessário. Mas obrigado. Temos que ir. Me encontre no acampamento de Braddock. E completamos então mais uma missão. E chegamos aqui na missão. Vamos lá iniciá-la. Sequência 3. A execução é tudo. Use a nevastica para encobrir sua aproximação. Está mudando de ideia? Nem um pouco. Mas tenho que resolver isso com cuidado. Vá então. Eu ficarei vigiando. Não mate nenhum guarda. Posso me esconder naquela carroça. Carroça. Zonas vermelhas no mapa são militarizados. Eu preciso de uma lista completa. Como quiser. Vamos ver. Dois barris de sal. Seis quilos de porco. Cinco quilos de carne bovina. Sete dozeias de ovos. Dezesseis queijos. Cinco garrafas de uísque. Duas dozeias de uniformes novos. Botas e couro para remendos. Cobertores. Uma carreta com alimentos para cavar. É isso. Isso é tudo. Daqueles canhões deverão causar problemas. Talvez deva sabotá-los. Não atrague a janela. Não. Por que o joate? Que motivo ele deu? Desculpa. Eu vou falhar. Uma mãozinha aqui. Agora eles teriam uma vantagem. Agora eles teriam uma vantagem. Há méritos nessas palavras. Por mais que eu odeie admitir. Ainda assim, ele não vê que isso é burrice? Também não concordo. Estamos longe de casa com as forças indivíduas. E pior, temo que a sede de sangue de Brad Org torne-o negligente. Isso coloca os homens em risco. Prefiro não entregar notícias tristes às mães e viúvas, só porque muito onde iremos estar funcionando. Onde está o General? 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 O General é o General. O General é um pouco mais de um ano que está acontecendo. Pelo menos o visto logo terminará. Eu tentei, John. Eu sei, meu amigo. Eu sei. Aquele mapa com certeza será útil. Preciso encontrá-lo. Caramba, mano. Tá mó ossos. Você, pare! A CIDADE NO BRASIL Quais são as novas? Bradlock saiu, para reunir as tropas. Eles vão marchar sobre o forte do Gasly. Vai demorar um pouco... Até que eles estejam prontos. Não há necessidade. Vamos emboscá-lo aqui, perto do rio. Vá e reúna os seus aliados. Eu farei o mesmo. Enviarei notícias quando for a hora de atacar. Então... Pessoas, se vocês gostaram do vídeo, né? Clique em gostei de seus favoritos. Compartilhe suas redes sociais para ajudar na divulgação do canal Satri Taos. Deixe um comentário abaixo também se der. E se inscreva no canal também. Bom, então, pessoas, até a próxima. Falou! FIM FIM TOR bouco FIM E a volta.